Oi gente, esse vídeo foi retirado de live Entra aí, acompanha minhas lives Tem sorteio de Mine, agora Link tá na descrição Calma, 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 calma Ó que lindo, ó que lindo, chama, chama E com a blusa do Flamengo, ó, chama O cara tá galã demais nessa nova versão, ó Plau, toma Toma, já começa um combo aqui, ó Já pega o cara no combo aqui, ó Joga pro lado, vai pro outro É igual Ronaldinho Beleza Bagulho, eu acho que o bagulho nessa versão aqui Nossa É da bastante critical Ó, não sei se dá pra perceber, mas mano, esse cara tá me batendo muito mais de longe do que eu Matei, caralho, eu sou muito bom, velho Que lindo essa kill, pelo amor de Deus Esse kit aqui toma muito foco, tá ligado Porque ele é muito chato, mano, é sério Esse kit é muito chato, tipo, acho que já deu pra perceber, né Nas jogadinhas que eu fiz, às vezes você pode manter um combo Mesmo que o cara tenha a espada que bate mais de longe Você consegue manter o combo Por conta Ó, tá vendo? Ó lá, ó lá o combo Ó lá o combo vindo Ó lá o combo Nossa, mas ele dá muito mais dano Meu Deus Nossa, eu odeio Eu odeio arqueiros Eu sou da gangue dos peixeiros Mano, é sério É muito maneiro jogar nessa versão, velho Quem ainda não jogou testa, velho Sério Quem pode também rodar, né 1.18 Porque, mano, tá muito complicado Quem tá conseguindo rodar essa versão nova Eles não tão otimizando direito Eles não tão focando muito nisso E tá meio complicadinho Mas, mas dá Ih, esse daqui é o que dá dano Mas, ó, ele tem menos Ele tem menos reach Ele pode bater Ele me bate mais de perto, tá ligado? Ó, tá vendo? Eu sempre vou ganhar Combate à distância Porque, teoricamente, pelo menos Teoricamente, ele deve bater mais de perto, tá ligado? Como ele tá com machado Ó, pensa comigo Um machado tem uma lâmina menor do que uma espada Então, a espada ganha Mano, tá muito maneiro, velho Cê é louco Eu nunca imaginei que eu ia estar curtindo jogar Tipo Um V1 assim, tá ligado? PVP assim Em arena de novo, sei lá Igual era antigamente Esse daqui, antigamente, era um modo Tipo assim, uma arena assim Com vários players e tal Era o modo que mais tinha de PVP, tá ligado? Hoje em dia, pelo menos Eu não vejo mais tanto assim Hoje em dia, a galera joga mais um duels Uma parada assim Eu acho que Em relação a esse cara aqui também Eu também tenho mais distância pra bater Então, amassei ele Vou matar esse cara aqui Ele tava me atrapalhando no PVP Então, toma Então, vem Então, vem o do O do O do Sabre Então, vem o Aquaman Vai, o Jason Momoa Cês viram que o Jason Momoa vai atuar no filme do Minecraft Live Action? Vai ter um filme De Minecraft Onde pessoas de verdade vão atuar E o Jason Momoa O Aquaman Gostoso Ele vai ser o Steve O Steve Fortão, tá ligado? Matei! 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 Matei como? Eu nem sei Pro Combat Log, será? Matei outro Meu Deus He's the best He's the best From Brazil So fake from Brazil So fake from Brazil Oh my God Dominei? Dominei? Acho que eu dominei, hein? Acho que eu dominei, hein? Tô dominante aqui, hein? Que isso? Cheitou Tá, esse cara aqui Esse cara aqui Eu acho que ele não tem vantagem Não, acho que eu tenho vantagem sim De distância Não sei, não sei Ai, mano O certo era tentar pegar uns Criticles Só que, mano É difícil Ai Ok Matei! Nossa Senhora Bom, e como eu mostrei Também tem aqui no Hub O modo 1v1, né? Que, na verdade, não é bem 1v1 Dá pra também ter, tipo, de Tim aqui Mas, enfim Aqui você cria um Kit Você queria um Kit Eu tenho o Kit Cocô Que é basicamente isso daqui que vem Que é uma merda o meu Kit Por isso que, geralmente, eu não coloco aqui na plaquinha o meu Eu espero alguém colocar E aí eu entro num Hub1 da pessoa, tá ligado? Nossa, que modo é esse, véi? Olha isso, olha isso Esse é um exemplo do que eu tô falando Que modo é esse? Que? É sério que o cara correu? Meu Deus, ele caiu O cara caiu, véi Ganhei Não entendi nada Foi isso Esse é o modo do cara É uma partida disso Olha lá Esse daqui é 6v6, mano Não, é 3v3 Entrei Nossa Esse daqui é o modo de maluco Mais maluco que eu Que eu queria falar Esse daqui é o de louco Porque esse daqui é full na explosão, mano Olha lá Os caras já jogaram as poções Jogaram em mim também, inclusive Força Oh, destruiu o totem desse cara Se ele morrer agora, já era Ai Meu Deus, eu destruí o meu totem Eu sou imbecil Caralho Eu quase morri Mano, uma explosão dessas quase mata já Olha isso Cara, esse modo aqui é de maluco, véi Sério Esse daqui pode durar muito tempo Vocês não tem ideia Tá Ih, mais alguém morreu Ih, agora foi do meu time, véi Calma, 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 calma Te ajuda, te ajuda Não, 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 não Não Eu joguei tempo sem querer, velho Lembrando que, tipo assim Sempre vai ser o modo da pessoa Que colocou na placa Então, tipo assim Eu posso vir aqui, por exemplo E começar esse modo aqui, ó Só que aí todo mundo vai estar usando Esse meu kit aqui, ó Meu kit Meu kit cocô lá Meu kit merda É legal porque Você nunca joga o mesmo PVP Nessa parte aqui, né Vamos ver Entrei aqui num 4 4, quer dizer 4V4 Não, 2V2 Já tô analisando aqui meu kit Beleza Tenho um arco também Não tenho lava Ok, preocupante 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 Já destruí dois dele, mano Tô jogando aqui pro players Meu Deus Matei, 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 matei Matei o cara de tanta listeira Transportar E ele mandou um shit ass Botar, botar, botar Não Agora gera Não Matei Mano, que modo de maluco, cara Esse de explosão, velho Não acredito que eu consegui matar, mano Finalmente 5 minutos de gameplay, velho 5 minutos Quase 6 minutos Pra matar dois caras Se você colocar o cristal Na altura dos pés dele Ele vai levar uns 7 coracões Ah Tem isso Eu não sabia Então, tá vendo? Eu não sabia Eu vou treinar Vou melhorar ainda Nesse PVP aqui Eu realmente achei maneiro Ai, ai Mano, mas pior que eu curti, velho Gostei mesmo, real Papo 10 Papo 10íssimo Tchau Obrigado.